NG Benil Não Para, o maior festival de trap aqui no Rio Centro Barra da Tico. NG Benilz aqui, ó, do lado do homem. É, L7, fala esse momento do trap. Tranquilidade, 5.5. Tá uma rodadinha, L7. Pô, tá maluco lá ele. E aí, fala um pouco desse evento. Tranquilão, evento dos amigos aí. Tiraram onda, bagulho tá bonitão, vários irmãos. Show de geral aí, esquece, mas é street amassu. Sabe no palco hoje? Não, hoje vim só para prestigiar mesmo. Curtiu dos irmãos, dos irmãos. Bravo. E agora para onde? Para o Flamengo, para cima, arrasta para a lua. Valeu, joga. L7, tem algum lançamento? Vai lançar alguma coisa aí? Pode mandar. Não, lançou hoje. Pulei a janela, Bialdo Furducim, L7. E Falcão, MC Daniel. Dá uma palinha então para a gente. Na frente dos Cri, ela não é hand. Na postura, ela marola. Debochada, abusada, tal da cintura de mola. Joga para a lua que é sincero. É a nova rapaziada. CNG. NGB News. LG Lebil. Ganha para a lua. Está foda.